Fala galera, calão você, quem tá lembrado hein? Super ninguém, mano, olha! Ué, pensei lá, agora, tá lembrado não? Mostra aqui, cara Ai, gente, olha aí, tá ligado! tá bom valeu fala galera alô você fala galera alô você pra você que não curtiu minha introdução o problema é seu o problema é seu aí eu tô fazendo o vídeo eu faço a introdução se eu quiser mano vai ser desse jeitinho aqui fala a galera vamos para a quarta parte do vídeo 442 r1 a jogado na ps vamos aqui há dois comentários que eu achei interessante primeiro deles igor costa aluno nossa e do coach ele perguntou naquela mão do par de 5 se eu não acharia melhor e ao interne quando ele dá esse reis aqui na gente né já que eu acredito que ele tem uma mão na inferior a nossa olha aí eu passei bem sincero acho um nice movie cara você já colocar o vilão em alguém que você acaba fazendo ele pagar a com estreite drol com flash drol entre outros já que você faz a leitura que ele não tá na sua frente né mas também tem que pensar o outro lado que se ele tá fazendo isso com qualquer é por exemplo eu tenho que um rei dama perdido ou sei lá mãos que não tem nada a ver e quando você vai ao inho essas mãos vão fulgar direto né você acaba perdendo a oportunidade dele levar a última no river tá então acho nice os dois muitos teve alguns regulares que comentou é comentar essa mão também comigo que outros é alguns preferiram realmente só call e outros também gostava do chove então é um movie ia ser discutido né outra pergunta foi com relação a esse par de nove a gostava eu acho que a gente poderia dar chequezinho nesse flop malandro também concordo mas assim senhores a gente tem que ter o pensamento bem a gente acertou a nossa mão né então o próximo pensamento é como é que eu quero como é que eu faço para enfiar todo o meu stack lá dentro e às vezes dando check aqui no flop vai ficar complicado entendeu assim já é meio difícil de colocar todo nosso tecla dentro dando check então aí complica mais ainda então ok quem dá check aqui não não vou recriminar acho que é bem ok também um borde totalmente seco enfim pode ganhar a ação dos vilões do turn bem ok também mas acho que eu piro o bet aqui e segue o baile acho que dependendo um pouco dos vilões também dá para dar cheque enfim paramos essa última mão aqui né é então vamos seguir né valete 2 foldamos 9 6 foldamos par de quatro subir aqui da posição do tg né parzinho de for um par de for for fortininho nossa essa foi tosca mano e aí que acontece bate um flop horroroso vilão da check eu acho que eu já desliguei a mão aqui é um flop que duas over cards flash draw varará tá tudo na mão do cara o cara tá meio short eu não vou ficar envolvendo essa parada não bate mais um flash desliguei 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 essa próxima mão da madama subi subiu a temperatura do tg de novo né bracinho tá esticado mas agora mão boa e quem que vem no flop bicudo o cone sempre tá o cone lá na porra do flop quando você tem um dama da mão rei rei que que é isso não sei vem amarrado entendeu ele vem com a sua mão aí junta quando tá amarrado ele vai cair no flop o ice entendeu não é possível mano já bate o ice aqui ainda aquela meia aquela tristeza né entra em começa a entrar em depressão mas tudo bem segue o baile aqui é bem ok da check do contra dois vilões ela talvez cheque qual flop então vilão já sai batando ali meu pote primeiro coloquei ter ele traz um 5 não muda nada do check ele dá check behind ou seja aparentemente não tem mais e o river traz um 3 a gente vai jogar aqui de cheque qual provavelmente no river né antes da check e ele solta um tijolo aqui no river né ele solta um barril aqui de mais ou menos 70% do pote né ou mais e aqui cara eu acho que eu tinha que dar call eu acabei foldando às vezes as paradas vem de fila e mesmo entendeu eu fiz a jogada para dar check call river e aqui às vezes algum momento eu penso a eu sinto um feeling que está ruim pra mim eu acabo foldando mas jogada aqui seria de check call acho que tinha que ter dado esse call aqui river eu acho que pouco pouco provável algum ice da check turn que vai betar isso tudo no river né então enfim acho que se ele beta aqui no river isso tudo ele provavelmente betaria aquilo isso tudo aqui também no turn né ele deixou passar enfim acho que ok também o fold né nem não vai me dar cadeia nem nada disso mas acho que era ok mais ok da qual podemos aqui mais algumas não 10 e 7 aqui vilão tá short o gerônimo 909 1990 né e eu vou de aqui ok com ele short ok vou de aqui mais algumas mãos e escreveu 97 suited a gente abre aqui na posição do tg também um call né o flop a gente fica broca e flash draw eu vou barralar aqui quantas ele precisa quantas precisar né se tiver com barrilá 5 você vai barrilá 5 vou barrilá 5 aqui se for necessário então tá na primeira aí filhão vai segurando largou na primeira já sentiu que o negócio ia ficar meio medonho ali pra ele largou foldamos mais algumas mãos aqui eis que vem um rei dama e não abriu ali ele tá com agora 30 blinds né a gente tem rei dama a e gustavo como é que você joga aqui em escutei né da sócó o durinho você é um durinho sabia ai gustavo da sócó o durinho ou braço engessado t-rex aqui mano ó põe na tela lá ó espanca dá uma de direita nele aqui ó já botei ele aqui dá uma tijolo né largou puxamos pronto próxima mão mais de 5 largamos parte 10 esse é o mesmo cara sabe você vai tributar de novo não mano agora eu vou dar qual porque seu seu triberto aqui ele me for beta a já se eu vejo esquisito eu vou 10 10 aqui eu vou fletar né flop vem 2 dama 5 vilão sai de lide aqui de 22 blinds primeiro folda do primeiro qual aqui ter nenhum valet que né pisou pra pensa numa carta que cagou na minha mão foi essa né que aí completou flange deu mais uma vercar né cagou na minha mão né então já sabe ele já sai batando ali lá desliguei poder a liberta que mais ou menos um pouco menos 40 por cento do pote pode ser flash drol e que acertou na lc2 blind flop acertou o flash dele no turn e aí desliguei já também ok nenhum problema passada algumas mãos eis que vem mais e rei aqui vamos ver como é que foi vilão abriu reise e aqui o outro faz um um tribet já né já abraçando esse parceiro aqui a esse rei né ele pode atributando aqui muitas cartas desde sei lá pares até rei vala as valem enfim alguma acho que rival não mas as valem assim então aqui eu tô forbetando para abraçar ele né na verdade abraçar todo mundo né então você sabe que você não foi alguém acho que eu deveria ter ido ao in logo e acabar com essa brincadeira né ok parte 10 abate aí isso de de opa segura deus bem dormido bem dormido a garoto é ninguém dorme tranquilo né senhorzinho aí puxamos aqui mais um nice pot segue o baile falamos alguma mão vem um dama 5 nessa senhora abrir um dama 5 tomei um call do do botão e aí o cara lá do do big blind resolve fazer o squeezezinho né e aqui eu fodei o dama 5 né bem tranquilo voltamos mais algumas mãos um ice 3 aqui vilão ele abre um irmão e aí onde é que você vai com essa bicicletinha sua sem freio segura aí ó o tombo já tribetei na cabeça dele um ice 3 aqui largou puxamos né pensa se é fácil jogar comigo a gente vai sentir um pouquinho de dificuldade né ou eu caio rápido se não a massa você né tipo assim sobre aqui o dama dama vilão história aqui senhores mais ou menos umas 27 blind por volta aqui eu vou confessar os senhores que aqui eu pensei bastante pra ver se eu faria ou não esse call né eu fiquei pensando é meio sic tá é porque eu tô dip e ele também vai me causar um certo problema se eu decol e perder só que eu pensei cara acho que as as rei rei ele não vai estourar né provavelmente vai tributar vai tributar até um valor pequeno para poder dar call enfim né mas ele foi logo ao ímpar sem ice e rei alguns pares de valet 10 da 9 também talvez ele faria isso que quer já acabar a mão não quer que eu decol enfim eu resolvi então da qual e ele mostra o rei rei eu acho a jogada dele bem sic né porque eu acho que meio porque que ele vai estourar 28 sei lá 28 blinds com rei rei na mão né então ele conseguiu me pegar aqui na parada mas eu foldaria 9 9 8 8 7 7 que ele não queria que eu foldasse as mãos né então aqui tudo bem da uma dama mas aí que acontece jogou errado o baralho vai dar uma castigada olha o flop 9 10 e vala vai gostar vai bater você tem dúvidas não aqui é um 8 irmão que é um 8 que a gente seguiu no turn seguimos no turn aqui né palagar de ser otário vai fazer essa graça é uma brincadeira a gente valeu deus aqui olha lá seguimos no turn que isso em gostava que conta pois é né mano temos aí que dá uma reguladinha e aí puxamos mais um excelente pode segue a baila aqui 6 e 4 vilão abriu reis resolvi da qual aqui tem consulta e conectores o flop vem as 6 e 3 do check vilão já barra ela que mais de mil pode sobre desligar direto também sem problema nenhum acertei só o segundo par próxima mão 76 subi tomei um qual o flop vem 2 vala 7 pop totalmente complicado né apesar de acertar o segundo para eu acho que existem muitos termos que vai é cagar muito na minha mão eu tô tentando eu acho que eu quero mais acabar com essa mão aqui agora do que tentar arrastar essa mão para o river né então aqui eu vou de bete aqui e tentar acabar logo com essa mão eu faço um bete size o vilão me volta um reis aqui de quase três vezes o que eu coloquei e aí desliguei segue a vida também sem problema nenhum próximo a mão as idéias subir tomei um call tomei um tribete praticamente um mini tribete aqui desse cara né meio estranha essa jogada dele esse mini tribete aqui que ele faz né existe coisa zinho aqui mas eu vou de aqui bem tranquilo né parece muito valor mas enfim a vilão ali abriu do tg1 com abriu mini reis eu dou qual 5 6 6 8 6 nossa gostava mais securta esse solteto conecta pois é né mano difícil de largar que acontece eu dou check ele faz o primeiro bete eu dou call porque esse borde não tá muito no rende dele né terny traz um 19 que agora a gente fica a duas pontas né o 4 e também o 7 então do tchek ele é tchek eu provavelmente iria para tchek reis aqui no turn tá e o river traz a dama e aqui eu tenho que sair betando né que eu fiz check o argo sabe que merda é essa você vai mostrar um 8 rai senhores eu não tenho uma explicação porque quando esse check aqui eu tenho que sair beton nesse river aqui 100% das vezes eu joguei dessa forma né eu dei check porque não sei de check as acontece isso a gente às vezes acontece lá eu tinha que sair beton mas eu acabei dando check tem que sair beton aqui provavelmente eu puxaria se pode sair beton né mas enfim tudo bem segue o baile as ideias aqui a vilão estou 11 blinds a eu sou eu foldei é porque eu sei que ele é muito tite alguma coisa assim que ali aliás e 10 eu dou insta qual hoje a 9 e dama vilão está bem short então fold aqui vou damos aqui mais algumas mãos passou mais uma monte de mãos aqui a gente tem aqui mais ou menos umas 28 blinds eu subo o 5 7 suited tomo o primeiro call ali do cutoff e tomo de novo aquele clique tribete do cara né aquele mini 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 e aqui eu tenho completar 5 mil no pote que tem 25 praticamente então eu resolvi dar esse call aqui pra acertar um monstro aí né e o vilão ali acaba dando call também o flop vem 2 3 e 4 a gente tem duas pontas né e teoricamente duas over cards não tenho tanta certeza quanto as over cards né e o vilão sai de um bet size aqui de mais ou menos meio pote é é um bordo que não acerta muito range dele né então eu optei por 10 primeiro qual tanto pra mim tentar acertar alguma coisa no turn como se ele der check turn a gente vai tentar ver se faz aposta tudo turn alguma coisa assim né pra enfim flotar ele porque não acerta muito rende dele se bordo e aí o parceiro aqui da call e aqui eu não esperava esse call né e aqui que eu coloco ele aqui possível street draw tipo aise alguma coisa né e ou se não flash draw provavelmente né alguma coisa assim que ele não quis estourar aqui direto por exemplo ver para ele ou ver para ele já vai botar tudo ao win que ele tá short stack entre outros aí então acho que é mesmo flash draw e o turn traz o flash o flash né e aí eu já desliguei a mão porque o cara falei a mano esse cara tem um flash mano então desliguei essa parada né se ele for daqui por exemplo a ação dele aqui foi de check provavelmente eu vou tudo aqui turn não sei talvez mas quando ele deu qual aqui eu desliguei essa parada né então ele dá check aqui eu do check e desliguei mesmo ele aqui tinha um par de 8 e ele tinha aise 6 jogada medíocre desse cara aqui acabou nos influenciando aqui um pouco a jogar de outra forma eu quero também ele tinha tinha broca e tinha a broca e a broca né mas sabe ele é bom vamos pra broca né é isso aí a gente acabou perdendo aqui um um grande pote a parte 9 coloquei o vilão aqui em alguém também short stack né ele acaba foldando foldamos mais algumas mãos ainda com umas mais ou menos 20 poucas pouco menos de 20 blinds a vilão abre do tg ali toma call do meio da mesa do cf almeida o regular brasileiro também e eu resolvo da call com 87 aqui né já naquela busca de acertar um monstro aqui no flop torcer pra acertar alguma coisa aí e eis que vem um flop maravilhoso pra gente a gente está trincado aqui agora é só preparar aquele check razezinho né e torcer e correr pro abraço e o do check o vilão da check é o almeida beta e eu acabei dando um click raze sem querer aqui na verdade eu tinha que ir ao win mas eu vou ao win no turn não tem problema né eu só eu cliquei errado aqui a parada eu achei que já tava no all win quando na verdade dava pra fazer click raze ainda então eu dei um click raze mas eu tô me colocando em all win né aí o vilão aqui da call aí o almeida puxa aí vai se tornando meio um sonho meio assim né não sei se é um sonho aqui não mano aí eu vou por cima também não vou foldar com 18 blinds essa minha trinca e o parceiro aqui também da call e olha aí senhores que pote pote da noite né temos aqui mais de dois mil dólares né no pote brincadeira tem um trinca aqui o filha da mãe aqui com ronaldo já faz o full house esses ronaldo de falar viu velho o parzinho de que judia mano e aqui o almeida tinha um rei rei mano que parada então aqui a gente já tá batido né a menos que a gente faça que rebata mais um 8 ou faz um straight flush né tá fácil né tá bem tranquilo pra gente conseguir puxar essa mão o almeida aqui também já tá batido tem dois altos pra acertar um rei aqui que isso almeida tá continha tá regulado hein irmão já trincou o rei aqui eu achei que eu tava puxando o pré flop mas na verdade esse cara tava puxando e agora é o almeida quem tá puxando o pote né e aí o river não traz o nosso 8 bate uma dama que não muda nada e quem puxa toda a caralhada de ficha o grande almeida né tirou a gente do torneio aí e aí senhores acabamos aqui o nosso vídeo é tem alguns outros torneios que eu fiz aí que foi um 4 48 max que a gente pegou segundo lugar talvez eu faça ele e também é um torneio que eu recomendo ou também talvez eu faça um city goal né é difícil jogar city goal de um dólar o pessoal tá me jogando pedindo pra jogar city goal de um dólar cara tipo eu vou tentar abrir umas telinhas de torneio city goals de um dólar aqui pra ver como é que a gente vai aí eu faço um vídeo pra vocês tá bom é isso aí senhores acabamos por aqui muito obrigado e valeu deus até mais senhores